Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar para você aqui nesse quadro como que você descobre quantas barras de vergalhão vai dentro da sua viga para fazer os estribos. Quantos estribos e a quantidade de ferro que vai para fazer os seus estribos. Pode ser 6.3, pode ser 5.0, 4.2, vai depender muito do seu projeto. Como é que a gente faz aqui? A gente faz isso aqui. Aqui tem a viga. Aqui é a simulação dos estribos. Essa viga tem 6 metros de comprimento. 6 metros de comprimento. Aqui é a parte frontal da viga. Vou fazer a mesma coisa do vídeo anterior. Vou deixar no link embaixo aí, no vídeo anterior, onde eu ensino a quantidade de ferro aqui, fora os estribos. Para você entender direitinho, esse vídeo aqui é para entender quantos estribos vai aqui dentro. Então essa viga aqui, ela é 50 centímetros aqui de altura. 50 centímetros. E aqui ela é 20 centímetros. O espaço desses estribos aqui, um do outro, é 15 centímetros. Ó, 15 centímetros o espaço do estribo um do outro. 15 centímetros. Eu já sei que o espaço de estribo um do outro é 15 centímetros. Então para mim saber, aqui tem 20 centímetros e 50. Então ela já está concretada. Então concretada ela vai dar 20 por 50. Mas o que eu tenho que fazer para mim saber o tamanho do estribo, né? Do ferro do estribo. Ó, entendeu? É isso aqui, ó. Aqui é 20, vou colocar 16 centímetros. Porque eu tenho que ter uma capa de concreto de no mínimo 2 centímetros. De 2 a 2,5 centímetros de capa de concreto. Então eu tenho aqui 16. Aqui é 50. Então aqui vai ser 46. Aqui também 46. Essa voltinha aqui vai ficar com 5 centímetros. Ó, 5 centímetros. Então eu tenho 6 metros de viga, 15 centímetros espaçados um do outro. E tenho uma viga de 50 por 20. E o tamanho do estribo de 16, 46 e 5. Agora eu vou calcular aquele tamanho ali, ó. Esse tamanho aqui é o quê? É 16 mais 16, você vai calcular, dá 32. Né? Mais. 46 mais 46, dá 92 centímetros. Mais, mais 92. E mais 5 centímetros. Que é igual 1 metro e 29. Pronto. Então eu tenho aqui, pra mim fazer um estribo desse é 1 metro e 29. Que eu vou gastar pra mim fazer um estribo desse. O quê que você vai fazer agora? Você vai pegar 6 metros, você vai pegar os 6 metros e vai dividir por ponto 15. 15, ó, 6 dividido por ponto 15. 15 centímetros. Então vai ser 6 dividido por ponto 15 centímetros. Porque é a quantidade de estribos que vai dar nessa viga. 6 dividido por ponto 15. Que vai dar 40 estribos. Ó, 40 estribos. 40 estribos. Entendeu? O que que você vai fazer agora? Você vai pegar esses 40 estribos, que você achou nessa viga, e vai multiplicar pelo tamanho dois tribo. Ó. Você vai pegar 40 centímetros e vai multiplicar por 1,29. Aqui, ó. Ó. Vai multiplicar por 1,29. Então é 40 vezes 1,29. Que é igual 51,6. 51,6. Você vai pegar 51,6. Aqui são 51,6 metros de ferro. Só pra fazer esses estribos aqui. Você vai pegar 51,6 e vai dividir por 12 metros. Porque a barra de vergalhão é 12 metros de comprimento. Ó. Comprimento. 12 metros. Então você vai pegar 51,6 e vai dividir por 12. Ó. Dividido por 12. Que é igual. 4,3. Tá vendo aí, ó. 4,3. Então quantas barras de ferro que eu vou gastar pra fazer aqueles estribos daquela viga ali? 4,3. Então o que que você vai fazer? Você acrescenta mais uma. Então você vai trazer 5 barras. Você vai comprar 5 barras de vergalhão pra fazer essa viga aqui, ó. Então 5 barras de vergalhão. O que tiver no seu projeto. 5.0, 6.3, 4.2. Entendeu aí direitinho, pessoal? Como que funciona pra você saber quantos estribos vai dentro de uma viga. Seja baldrame, seja superior, seja viga aérea, seja pilar. É isso aí. Então clicando aqui embaixo se inscrevendo no nosso canal pra ajudar o nosso canal a crescer. Sininho ativado pra receber todos os vídeos que a gente fizer. Beleza? Então acompanhe nossos vídeos aí futuros que vai ter muitos vídeos bons aí pra você aprender junto com a gente. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.